E aí pessoal, beleza? Tô voltando aqui devagarzinho, né? Peguei essa tal dessa dengue aí. Você vê, estoura a boca da aranha e tudo, a cara dá febre, né? E eu voltei pra terminar esse carro aqui. O cliente tava, tava, não tava precisando do carro, né? Esse carro aqui é aquele que travou a turbina e não subia pressão. Vou mostrar pra vocês aqui agora, já terminei ele. Já tá funcionando. Vou mostrar pra vocês aqui agora como é que é, ó. Vou virar... Meu celular não vira a câmera não. Então tá aqui, pessoal, ó. Aqui a gente tem a pressão do turbo, né? 888, 89. E aqui a pressão atmosférica. Essa pressão aqui já tem que subir quando a gente acelera, tá? Eu vou acelerar ela aqui agora. E vocês vão ver que ela agora vai subir, ó. Conseguiram ver aí? Agora ela está zerada. Beleza, pessoal? Aero turbo travado. Turbina não sobe giro. Valeu! Tchau. Tchau. Obrigado.